Meu ataque de sangue chamado de... Menstruação masculina. A confusão entre ser menino e mininix Deu a Choso o seu poder de usar o sangue exclusivo das mulheres. Seu fluxo menstrual é tão forte Que é capaz de perfurar qualquer coisa. Que menstruação? O que, narradora? Não é menstruação, não! Ignore o personagem. Quem sabe da história dele sou eu. Ai 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 ai, tá me furando em câmera lento. Ai 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 ai, tá me furando em câmera lento. Corre não que eu te pego. Caraca o cara lança igual o lente do capitão pátria. Ah é ruim de mira. Olha atirando no teto. Eu tô aqui animal. Nem doeu. Meu pra caralho, meu braço. Isso aí, faz o S. O maldito fez eu fazer o S de Léo Santana Já tô todo furado Memórias do Rio de Janeiro Merda Escuta, quero perguntar uma coisa pra você Nossa, pera aí, você tá engrossando a voz pra falar? Essa é minha voz normal Por quê? Está com medo? Não, é só que parece forçado Não tá forçado, esse é meu timbre Desde criança falava que eu tinha a voz de um urso Na moral, para, tá meio vergonha ler isso aí já É a minha voz normal, porra Enfim, não te devo satisfação Eu quero te perguntar Você acabou com o que eu amava Desfigurou o meu caminho Acabou com meus planos Você tirou tudo de mim Eu nem sei quem você é Vitor Rameira, meus irmãos Josias da Pop 100 O Chupacu Eles ligavam todo dia pra você E você não deu um Playstation pra eles Que? Prepare-se para meu poder máximo Overblaster Ascendante sangue Oxi, tu acha que tem a velha de zodigo Pra eu esperar tu carregar o ataque, é? Vem cá, otário Calma, calma, é porra Deixa eu carregar meu poder Você, viadagem, sai de cima Era um golpe de jiu-jitsu Sim, era um golpe de viadagem Se liga o novo jeito que pinta as paredes Tu pinta com meu pinto, Yuji Pronto, fiz uma arte moderna Só taca a tinta na parede Ué, cadê eu? Essa é a arte Peraí, que dá pra ficar melhor Contro-Z Ah, nem doeu Podia ser bem pior Agora, a mão com sangue com DST DST? Caramba, ele vem passar uma gripe Homem com gripe é remote Vai pegar sim, toma Humm, você tem seis balas Deu cinco tiros Agora a pergunta que eu faço é Você está com sorte? O que é que ele tá falando? Eu posso atirar um bilhão de vezes ainda? Ele espera que eu corra pro lado Mas eu vou fazer diferente! O que é isso? De acordo com o Pablo Massal Eu tenho que dominar a energia da luta Quebra de padrões Assim eu tenho o controle de tudo Olha a cara dele Agora o problema não é mais meu É dele Ele tá completamente assombrado Sem ação Caralho, o Pablo Massal mentiu pra mim Tu é burra, é porra Tá me ouvindo? Ouviu a estratégia? Ué, meu camaru Tu tá aí aí, né? Pensei que tinha caído Não, eu não caí Você tá me ouvindo? Tô, ué Você tava falando? Tava, ué Puta merda Eu tinha mudado o microfone sem querer Tava falando sozinho Que merda Se fuder, tá? Agora eu tô ouvindo Seguinte, eu tenho um plano Esse maluco aí Tava curtindo o carnaval Antes da luta E eu vi tudo pelas câmeras É cada coisa que se eu te contar Me come sua ajuda, porra! Calma, moreno A gente vai ter que fazer ele coringar Ele gringar, tá ligado? Faz o seguinte Leva ele pro banheiro Mas pera aí, pô Eu não vou mamar ele, não Não é pra isso, seu... Vai No já você corre Tá Um, dois, três e... Ui Idiota Eu não falei já, só fui até o três Puta merda Mas o i depois do três já é o já Não é não Ô, mano Não é que o três já é o já? Não Já é o já Três é o três Não, mas e se o mano falar Um, dois, três e... Oh, porra! Eu não falei já, não! É verdade Ah, muito complicado Vai, corre, piranha! Corre! Ai, 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 meu fuzil! Ai, sucuna, me ajuda! Oxi Ele foi pro banheiro Deve estar planejando alguma estratégia Sobre me encurralar Para me deixar sem espaço Para meus ataques com sangue É, eu acho que subestimei Meu oponê Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Uh, essa eu tava... Essa eu tava guardando desde ontem Uh Calma aí Calma aí que eu tô suando frio Uh Calma, calma, calma Ai Ele tá... Soltando um barro Agora? Uh Pronto Ai, clavei minha alma É agora Ele tá botando as calças de volta É a minha chance Antes que eu botue Vou pegar esse filho da mãe agora Com as calças arriadas ele vai Caralho O cara destruiu o banheiro Olha Cagou no teto, na pia Em todos os cubículos Foi entupindo os banheiros de um por um Ele me grudou aqui com bosta Grudou o cara na parede com bosta? You've been hit by a smooth criminal Olha a audácia desse filho da Aproveitou que eu tava distraído E deu um tapa na gostosa Com a energia amaldiçoada Ah não Agora ele vai ver Agora eu vou matar A bosta misturou com sangue Ele pensou em tudo Quando a bosta mistura com sangue Cria um... Ah, não vou gravar isso não Não vou mesmo Ai, que nojo É, meu amigo Só vai no poderzinho Quem não se garante no soco Tu se garante? Eu se garanto Só tenho mais de uma pergunta pra você Boa pergunte O que diabo tu comeu pra cagar desse jeito, bicho? A sua mãe Agora tu se puder É, meu irmão, briga de rua não tem regra não Velho, você dá um beijo também NÃO APARELHO Quê? Achei que ele não podia mais usar o poder Meu poder de sangue não funciona mais Mas meu três oitão ainda funciona Um ataque inesperado Quem ia imaginar que um feiticeiro anda armado? É tipo se o Voldemort Tivesse tivesse uma Glock na cintura Ele acertou bem Ele acertou bem no meu pulmão Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Não, pera Eu tenho dois O que? Como? É só respirar pelo buraco da bala Caraca Sabia muito Eu não posso morrer Ainda tem uns amigos que eu quero dar uns pega Pelo menos um beijo Legume Kudisaia Mamami Os veteranos tudo Até o Panda E o Sensei Gozoku Tá me devendo um beijo Desde o episódio 1 Só me deixou na vontade, desgraçado Já tô todo cagado de bosta mesmo Pode ver Rapaz Do jeito que ele tá me olhando aqui Acho que ele quer me dar um beijo também Acho que Dá pra dar um beijo nesse cara Ah, foda Cê carnaval mesmo Vem Sai fora Cê tá doido, meu irmão Eu tenho um shape Eu derrubo o parede no soco Tu acha que vai aguentar meu porradão? Oh boy Dale Foda Oh Eu tava com o ombro cebola Sacanagem, viu Detroit Smash Você tem o shape, Ud Eu tenho o Isso não faz sentido É hora do Fatality Ah Não acredito que a última coisa que esse cava vai ver Vai ser o tanquinho de um homem No banheiro masculino ainda Eu tô fodido mesmo Olha Ainda não pagou a luz daqui de casa Ainda é pobre Vamos lá Um minuto, amigo Ah Você tá aí ainda Grudado com bosta Agora tu vai sentir o grosso É Foi o que tu disse hoje cedo no carnaval, né? Antes de levar um fora Quê? Quê? Não se lembra? Ah Você tava muito bêbado, né? Do que você tá falando? Meu bebê sim, mas... É... Você tava lá cantando umas mina Chegou em uma e começou a falar, sabe do quê? Do Shadow War e isso no Sonic 3 Ficou falando de como vai ser bom Tu falou isso pra uma mulher Tentando conquistar ela Acredita nisso? Mentira Eu não sou nerdola assim Ah, e no final Quando você tava dando uns pegas em alguém pela primeira vez Depois de levar 30 foras Rapaz, tu vomitou Ai, que vergonha Vomitou tudo Não tava beijando a mina Não Eu não Ih, tu ainda subiu No trio elétrico Tirou a camisa e ficou cantando Eu e o casca de bala Eu e o casca de bala Não Não Você cantou, você cantou sim E depois Você ainda rebolou pros cria E rebolou mal ainda Parecia que tava tomando choque Não, não Eu não rebolo pros cria, não E não foi só isso Lembra da mina que tu tava desenrolando pra caralho É, ruiva? Então deu errado, sabe por quê? Tu mostrou teu wallpaper do Itatio Tia, boy E começou a cantar a música dos 7 minutos Eu nasci com o prodígio do Clown Tia Não sei o que lá 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 Nossa, isso que é jeito de conquistar uma mulher, né? Nunca mais E que eu bebo É as memórias cringe Tu achava que a ressaca era o pior? Ó, pera pra ver Espera pra alguém te lembrar o que cê fez, bêbado É, eu não sei o que lá 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 É, eu não sei o que lá